Olá humanos e hoje é dia da vigésima terceira parada do orgulho LGBT e eu sou o Chirrasco de Vente, estou gravando aqui diretamente do trio da Avon, olha fiz um bate papo legal com os artistas, mas antes de eu mostrar pra vocês, eu vou bater um papo com o pessoal lá embaixo e daqui a pouco tem mais Chirrasco de Vente, aqui na Parada do Orgulho LGBT, vigésima terceira parada do orgulho LGBT, eu vou falar um pouquinho com o esquadrão das drags, gente tem algum segredo pra ser uma drag de sucesso como vocês? Ah, nossa, agora eu me senti drag de sucesso, eu gosto muito, drag de sucesso é uma pessoa como você que está empoderada, está aqui na parada lutando todos juntos por a mesma causa, isso é o sucesso, né gente? Vamos lutar! Para o mundo melhor, sempre! Mas tem algum segredo pra ser uma drag assim como vocês? Como é que faz? Levantar cedo, passar um quilo de argamassa, colocar um quilo de cílios, dois batons, passar um gloss e trazer alegria. Eu acho que o sinônimo de ser uma drag bem é você transmitir alegria, levar a felicidade, porque nós somos isso, colorido em reverência, glamour e alegria. Elas vão pro trio 8, mas só pra terminar, da onde vem a ideia e a inspiração das roupas? Em conjunto, aí a gente conversa tudo, leva no costureiro e depois a decoração, cada uma faz a sua. E essas saias maravilhosas, essa pessoa iluminada que deixa glamourosa. Só quero dizer uma coisa pra vocês, acabou a parada, as fantasias, as roupas é minha, tá bom? Boa parada pra vocês, muito obrigado, vocês são lindas, valeu! Sucesso! A nóis! Estava andando aqui na Paulista e de repente, quem eu encontro, vocês lembram? Icaro Kadosh, tudo bem? A gente se encontrou na padaria, a gente acordou assim pra ir comprar um pão. Ih, que fantasia linda! Obrigado! A parada merece, o nosso orgulho merece, o direito de existir merece, então a gente tem que vir a caráter mesmo. Olha, eu quero mudar, eu quero participar lá do Drag Mesa Queen, o que que eu faço? Tem que se inscrever! A segunda temporada acabou, a terceira vai começar, então quando abrir as inscrições, por favor, se inscreva. Vamos falar agora, 23ª parada do orgulho LGBT, 50 anos de Stone Now, o que que você acha desse evento, Icaro Kadosh, deste ano? Mais do que nunca, neste ano, devido a tudo que acontece nesse país, é necessário, a gente fala, ocupar é muito fácil, resistir é o difícil. Então nós já ocupamos há 22 anos, esse é o 23º, chegou o momento de resistir ser mais importante do que ocupar. Então é a parada da resistência, da sobrevivência, nós estamos aqui na verdade não só pelo orgulho, mas para dizer que nós continuamos sim exigindo os nossos direitos e deveres, porque se as pessoas ditas normais têm, nós temos que ter também. E acho que o grande senão é que eles confundem muito, que enquanto nós, enquanto minoria, se a gente ganhar os direitos, eles não vão perder os deles. É só uma equiparação das duas coisas para que todo mundo seja tratado igual. E o meu sonho é que um dia todas as letras dessa sigla se tornem H de humano. E aí vai ficar muito mais fácil. Vou finalizar aqui, mas rapidinho antes de eu largar ele aqui. Icro, você sabe que a gente tem dois parceiros aqui na parada, que é o Burger King e o Uber Beats, que agora também eles dão empregos para nós LGBTs. E aí, o que você acha disso? Maravilhoso. Eu, inclusive, estou no canal do Burger King esse ano e é maravilhoso ter iniciativas como essa para que as pessoas entendam de uma vez por todas que sexualidade não faz caráter, que sexualidade não determina currículo, que sexualidade, na verdade, é apenas um complemento do complexo gigantesco que é o ser humano. E eu quero que você entenda que o nosso amor aqui na Mundo G por ti é muito grande. Você fala muito bem e é um prazer ter te encontrado aqui, viu? Boa parada. O prazer é meu. Muito bom te rever. Estava morrendo de saudade. Amo. Amo. Boa parada. Beijo, Ícaro. Eu adoro aqui. Eu sabia que o Kiko e o Chaves tinham alguma coisa em comum, mas não tão em comum assim, tudo bem? Tudo. Isso, 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 isso. Como é que você chama? Gustavo. Matheus. 23ª Parada do Orgulho LGBT hoje, tá demais. O que vocês esperam nessa festa? Bom, a gente espera que os nossos direitos sejam reconhecidos, que a sociedade veja com o que o Supremo reconhecer, que a sociedade também reconheça, para que os nossos direitos sejam totalmente reconhecidos na totalidade. Vocês ficaram felizes em saber dessa notícia, que agora a homofobia é crime? Ah, mais que feliz. Já estava mais que na hora, né, de alguém fazer alguma coisa, né? Infelizmente o Supremo olhou pela gente. A festa está grande, muita expectativa e tem muitos artistas, afinal, as contas são 19 trios. Qual é o artista mais esperado por vocês? Ah, eu gosto muito da Gloria Goober, minha amiga. Bom, vou deixar vocês aí andarem. Boa parada para vocês, obrigada pela entrevista. Obrigado. Obrigado para vocês também. O que você espera dessa festa? Cada vez mais diversidade, cada vez mais orgulho LGBTQ+, cresça e que tem muitos héteros que vêm nessa parada, nos respeitem e vejam que aqui não é só uma festa, não é só uma brincadeira, não é só uma montação, e sim a gente impor respeito, que a gente merece respeito que nem eles merecem também. Gostei de ver famílias, a gente vê cachorros, crianças, que delícia, Sérgio. Sim, sim, mães com fininhos, pequenininhos, marido e mulher, casal afetivo, casal heteronormativo, então isso é muito bacana, porque a parada é isso, é a diversidade de equilíbrio de todas as etnias, raças, sexos, folhos. Ela joga, 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 joga a bunda, ela joga a bunda, ela joga, 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 joga a bunda. 23ª Parada do Orgulho LGBT, eu vou falar um pouquinho com o pessoal do Quebrada Queer, tudo bem? Gente, música, hip hop, preconceito, parada, luta, e aí? E aí? Gente, a gente tá aqui pra festejar essa parada, que tem tudo a ver contra o preconceito, contra as coisas ruins, vamos aproveitar essa festa maravilhosa, com a Quebrada Queer, com todo mundo, linda nessa avenida, vamos tomar São Paulo, é hoje, hein? E mostrar também que as bichas podem fazer rap sim, a gente tá aqui pra mostrar isso e cada vez chamar mais. Então se você é uma bicha que faz rap, vamos também. Vocês acham que as lutas que a gente vive e enfrenta nesse cotidiano, tá tendo resultados? Eu acredito que sim, falta muito, a gente sabe que falta muita coisa, mas a gente tem que se unir, vamos se unir diariamente, pegar um na mão do outro e lutar contra tudo isso, que juntos a gente vai conseguir muitas coisas. Minas gritam rei, monas gritam roux, pra quem duvidou, quebrada chega, pra te incomodar. Bicha no jeito de ser, bicha no jeito de andar, se incomoda você, vem pra incomodar, que 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 quebrada. Parada do Orgulho LGBT, tô com essa simpatia aqui da Dona Invone, tudo bem? Tudo bem. Ela fala que ela não deixa de vir na Parada LGBT, por que Dona Invone? Ah, eu respeito muito vocês, eu acho que todo mundo devia ser respeitado, porque o amor não tem sexo, não tem cor, não tem idade, não tem nada que possa dizer, ah, eu não vou por isso, por aquilo, não, eu venho todo ano prestigiar vocês, com muito prazer, muito prazer. Vou te fazer uma pergunta, vamos fingir de conta que eu sou seu filho e de repente eu chego e falo, mãe, eu sou gay, e aí? Olha, eu iria aceitar numa boa, porque o amor de mãe não ia modificar em nada, e é uma preferência dele, um gosto dele, uma coisa dele. Então o ser humano é livre, ele tem que ir e vir quando quiser e como quiser, temos que respeitar, temos que dar todo apoio, todo amor. O que você diria então pra pais, pra mães, que quando descobrem que tem um homossexual, uma lésbica na família, acaba expulsando de casa, o que você diria pra essas pessoas? Não, eu diria que isso não deveria acontecer, porque isso é um ato de desamor. Quem ama, aceita, perdoa e não tem nenhuma discriminação. Se tiver discriminação, não é amor. Mundo G, eu vou falar um pouquinho com a Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, tudo ótimo. 23ª Parada do Orgulho LGBT aqui em São Paulo. Você já parou pra pensar que você é muito importante aqui, Jéssica? Sim, todos nós somos únicas, né? Eu acredito no como é importante valorizar o indivíduo e que as pessoas possam ser quem elas são, né? É a primeira vez que você vem? Você já veio mais algumas outras vezes? Sim. Muito bem, você sabe que hoje tem muitas atrações especiais, são 19 trios elétricos, sendo que hoje, nesse ano, tem um a mais do que ano passado. E você sabe que a gente também tá comemorando que a gente tem uma luta agora, que a homofobia é crime. Como é que você acha? O que você acha disso? Eu acho incrível, eu me sinto extremamente agradecida por estar viva nessa geração, onde a gente respeita as pessoas e o amor, e as pessoas possam ser felizes, sendo quem elas são, assim. E punir as pessoas que não respeitam isso, porque infelizmente tá na punição pra conseguir que o direito das pessoas seja garantido. Hoje estão representando a Avon, é só beleza! Meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem, amor, graças a Deus. Olha, eu fico muito feliz, porque agora a gente tá conquistando muitas coisas, e as trans estão mostrando que elas também têm capacidade de fazer muitas coisas, fora que são belíssimas. E a Globo agora tá abrindo uma oportunidade pra uma trans, que é a Britney lá na novela. O que vocês acham sobre isso? Ah, eu acho ela incrível. Eu já acompanhava ela antes, pelo casting, que é uma assessoria dela, e eu fiquei mega feliz com o desempenho dela na Globo, tá arrasando. Fora a visibilidade para todos nós, né? Sim, sim. E isso abre muitas portas para nós. E mostra que a gente não é só o que as pessoas pensam, aquela trans marginalizada. Temos capacidade também, somos capacitadas pra fazer o que quisermos. Continue lutando, a causa é nossa, creio que vocês não estão sozinhas, porque enquanto tiver pessoas como eu, e muitas aí, a gente continua defendendo a causa, continua defendendo as mulheres trans, porque vocês são lindas, e eu gosto muito. Meninas, muitos sucessos, ótima parada pra vocês. Amém, pra vocês também. Vou falar um pouquinho com o Lucas e o Neto. É uma dupla, sertanejo? Não, somos só dos amigos. Amigos, muito bem. 23ª Parada do Orgulho LGBT, hoje vai lotar. São 19 trios elétricos, muitas atrações. E vocês estão esperando essa festa? Tudo. É a primeira vez que eu venho, então não sei. É a primeira vez também, quero aproveitar bastante. Então, bem-vindos. Bem-vindos à maior parada do mundo. É uma das melhores paradas, eu acho. Venho trabalhar aqui, o pessoal é super receptivo. Eu acho que vocês vão gostar muito. E vamos falar um pouquinho que esse ano, a homofobia é considerada como crime. Como é que vocês veem isso? Não, é uma vitória, né? O STF ter determinado isso, porque tanto batalha no Congresso, o Congresso não decidia nada. O STF teve que entrar e decidir. É uma vitória pra gente. Quando o seu cabelo tiver esse movimento, meu amor, tu continua curtindo conosco a parada do orgulho LGBT, tudo bem, velho? Tudo ótimo, é o primeiro ano, viado. É? É o meu primeiro ano, socorro. Que delícia, vai aproveitar muito, só coisa boa. 19 trios elétricos. O que você acha dessa parada? Ai, maravilhosa. Eu tô louca pra ver a glória. Ai. Fã da glória. Beijo, glória. Você sabe que agora a gente conquistou a lei que a homofobia é crime. Como é que você acha disso? Viado, eu acho que é pouco. Perto do que a gente vai chegar. Isso é pouco pelo que a gente vai chegar, o que a gente vai conquistar. Não mexe com os viados. Não mexe com os viados, viado. Não mexe. Não mexe. Bom, essa galera toda veio pra cá brincar, curtir. Parada é gay. É um movimento muito importante. Você acha que a parada é só hoje? Meu amor, a gente é viado todo dia. Então é todos os dias. Tá entendendo, meu amor? Não mexe com os viados. Eu já falei. Não mexe com os viados. Não mexe com o viado. Não mexe com o viado. Félix, muito obrigado. Boa parada. Sucesso pra você. Continua fazendo sucesso lá na internet, que você é demais. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Beijo, tá mais? Com esse cabelo, com essa cor e com essa roupa, meu amor. Com esse cabelo, com essa cor e com essa roupa, meu amor. Com esse cabelo, com essa cor e com essa roupa. Vamos falar um pouquinho com o Lucas da Avon. Tudo bem, Lupa? Oi, gente. Eu sou o Lucas. Esse trio é meu, esse trio é nosso. Espero que a gente aproveite bastante. Eu te vi lá na coletiva de imprensa, todo feliz, falando das atrações. É a primeira vez da Avon na parada LGBT? É a primeira vez, a gente está muito feliz, muito orgulhoso de estar aqui celebrando com todo mundo e lutando por mais direitos, que é o mais importante. Lucas, na sua concepção, homofobia agora é crime. E aí? Olha, eu acho que é um passo importante a gente criminalizar a homofobia, mas não é o passo mais importante. A gente tem uma mudança social grande que tem que acontecer e todos nós e as grandes empresas são parte importante dessa movimentação social. O pessoal aqui da Mundo G quer saber da campanha famosa da Avon. Fala pra nós um pouquinho. A gente está muito feliz de ter feito essa campanha. Esse ano a gente quis falar sobre orgulho. E o orgulho da gente ser o que a gente é e o orgulho da gente poder celebrar quem nós somos e o orgulho da gente poder pegar as palavras que as pessoas querem machucar a gente e transformar elas em poder. Por isso que eu estou com a minha faixa de poquizinha. Ele falou lá que ele ia vir com a faixa e ele veio ver. Eu vim de poquizinha. Isso. A feminada maravilhosa e é isso. E aí? Posso ter orgulho então de ser quem eu sou? É o orgulho da gente ser quem a gente é e a gente celebrar o fato de aonde as pessoas querem que a gente tenha vergonha, a gente ter poder, a gente ter história, a gente ter luta e a gente ter direitos. É importante a gente estar aqui juntos celebrando e lutando. Parabéns pelo trabalho, parabéns a BOM, pelo trio, a festa está maravilhosa e as atrações realmente são imperdíveis. Ai, obrigado gente. Vem aqui, vem lutar com a gente, vem celebrar com a gente. O importante é a gente estar junto. Sucesso, obrigado. Sucesso. Taca lá, toca pra frente, pega sim, tará, vai. Taca, taca, ela taca, rabataca, taca, 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 rabataca, taca, 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 taca. E décima terceira parada do orgulho LGBT, este rasgo hoje vem a gente está aqui em cima do trio elétrico, vou conversar um pouquinho com o Brunelli, tudo bem, Brunelli? Tudo bem, tudo bem. O Brunelli estava me contando que é a primeira parada LGBT dele, a primeira vez que ele sobe no trio para cantar e ainda já sobe com chave de ouro cantando com a Luísa Sonsa. Sonsa, é minha primeira vez na parada de São Paulo e a primeira vez cantando, eu estou muito feliz, é uma honra para mim e um orgulho porque esse é um evento muito importante para a nossa comunidade, então eu me sinto lislongeado e com uma responsabilidade muito grande de estar fazendo isso, representando todo mundo que está ali embaixo e a vibe do público foi incrível, eu amei. O show foi lindo, ele canta muito bem e agora, depois de hoje, toca a carreira? Com certeza, sem dúvidas. Brunelli, hoje é uma data muito importante, afinal de contas a homofobia agora é considerada como crime, como é que você acha disso? Eu acho ótimo, a gente precisava disso porque é o nosso direito, a gente tem que ter esse direito de andar na rua em paz, em qualquer lugar, porque é o nosso direito, a gente tem direito de ir e vir como qualquer outro, porque nós somos humanos e todos somos iguais, entendeu? Então, eu achei maravilhoso, mas de certo. Fiquei muito feliz, foi um prazer não te conhecer e espero ver mais seus trabalhos aí na net e que você possa tocar lá na Mundo G. Vamos, com certeza. Sucesso para você. Obrigado. Vamos parar. Então, passa lá em casa, tô fazendo vários nada, traz o isopor porque hoje a tarde vai dar pra hora, presta atenção que hoje a missão é ficar suave numa boa, tranquila. Não consigo conter o nervosismo, vamos falar um pouquinho agora para a Etuda, Glória Groove e MC Pocahontas. Primeira vez no trio da Avon aqui na Parada LGBT, como é que é pra vocês se apresentarem aqui? Falarei. Pra mim é o sexto ano na Parada LGBTQI de São Paulo, uma das maiores paradas do mundo, onde a gente não sai só pra se divertir, mas o mais importante que a gente tem que perceber é de militar, de lutar, principalmente nesse momento que o nosso país tá vivendo. É muito importante, não é uma manifestação, não é uma festa, é um movimento lindo de união pra colorir essas ruas de São Paulo e com o teu preconceito. Uau, verdade. O meu segundo ano, eu nunca tinha ido na Parada até o ano passado, quando eu já cheguei e já ouvi todo mundo cantando o bumbum de ouro assim, ó, em alto e bom som, imagina. Esse vídeo é muito icônico, é muito lindo. Porque eu realmente fiquei sem chão naquela hora, falei, meu Deus, quanta gente cantando a música, né? Fazia pouquíssimo tempo que tinha saído. E esse mês, meu segundo ano, não tinha um mês melhor pra eu comemorar, pra eu celebrar orgulho de alguma forma, porque só esse mês eu já lancei música nova com a Isa, estreiei minha festa nova, estreiei minha turnê nova, então é orgulho mesmo, orgulho real, oficial, porque estamos aqui hoje vivíssimas e trabalhando, eu estou muito grata por conta disso. Sucesso. Opa! E Pocahontas. Não vai tomar a gente, não, pelo amor de Deus. Então é minha primeira vez aqui na Parada de São Paulo, já fiz no Rio. Debutando em São Paulo. Debutando hoje. Linda. Eu fiz no Rio várias vezes e tá aqui na maior parada do mundo, assim, pra mim é muito importante, né, que é um evento de extrema importância e magnitude social, assim, eu tô muito feliz pelo convite e é isso, vamos subir, vamos quebrar tudo, tô muito feliz. Muito bem, olha, a gente tá muito feliz que agora a homofobia é crime. Como é que vocês veem essa lei? Eu acredito que a gente teve um rombo ali na história da comunidade LGBT no Brasil, né, do final dos anos 80 até o começo dos anos 90, por conta da epidemia da AIDS, é como se a gente tivesse esse rombo mesmo na nossa história. E a gente conhece muito sobre a história dos direitos LGBT, a história gringa, né, a gente sabe o que é o Stonewall, a gente sabe porque que a gente comemora em junho, mas e a nossa história LGBT? Então esse ano eu parei pra estudar sobre isso e ver, de fato, assistir documentários sobre isso e tal. E eu percebi que essa revolução sexual e de expressão de liberdade que a gente tá fazendo hoje é uma coisa que tecnicamente já teria acontecido no meio dos anos 80 e a gente tá revivendo isso, é como se a gente estivesse voltando no mesmo gás daquelas artistas que queriam fazer disso algo internacional e algo construído, né, que era o que existia nessa época, né, as boas nessa época eram show, era jantar, era uma coisa extremamente artística. Então eu vou sempre atrás disso, porque eu sinto que é a raiz da história do que já tava sendo construído no meu país antes mesmo da gente tá aqui, né, e eu me agarro muito nisso pra tá em dias como hoje, que é um dia tão importante de ter essa consciência de saber exatamente o que eu tô falando, o que eu tô fazendo, quando, porque, é, tudo tem um motivo, acho que nada é por acaso. Verdade. Então eu posso me orgulhar de ser quem eu sou? Total, principalmente complementando o que a Glória falou, a gente teve aí o julgamento no STF, né, da lei de criminalização da LGBTfobia, a lei ela já tava em processo há muito tempo, mas, mais do que nunca, a gente precisa se unir pra fazer essa lei valer. A lei, ela só vai ser válida se a gente continuar a nossa luta, se a gente colocar a nossa boca no trombone, porque uma lei por lei é só uma lei, então a gente tem que fazer valer essa lei e é muito importante esse manifesto hoje de união, de amor, de orgulho pra colorir e mostrar que nós somos todos exatamente iguais. E nessa 23ª parada do orgulho LGBT, Pocahontas, a gente pode balançar a raba, pode jogar a raba? Com certeza, a gente vai militar sim, vamos debater sim e vamos curtir, entendeu, muito. E sobre a criminalização, eu acho que isso já era pra ter sido sancionado há muito tempo, sabe, pela urgência que a causa exige, um país que mais mata LGBTs no mundo. Então, já era pra ter sido sancionado há muito tempo, sabe, porque eu tive o descaso, mas é por isso que nós estamos aqui hoje, não é só uma festa, não é só cantar, não é só um show, entendeu? A gente veio pra cá pra nos unir cada vez mais e no final, amor, o amor sempre vence. Isso mesmo, falou bonito. Quero agradecer a vocês pela entrevista, gente, muito obrigada, muito sucesso aí na apresentação de vocês e mais nesse ano, que é a 23ª parada do orgulho LGBT, eu tô muito nervosa porque, gente, é três beldades, amo muito. Sucessos, quatro, 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 quatro. Então, muito obrigada, muito sucesso. Beijo, feliz orgulho! Eu espero que vocês, humanos, tenham gostado da nossa cobertura da 23ª parada do orgulho LGBT. Curtam as nossas redes sociais, foi ótimo gravar essa parada pra vocês. Eu vou ficando por aqui ao som da Luísa Sonza e até a nossa próxima cobertura, se Deus quiser. Um beijo, tchau! Vem me deixar maluca Vem me deixar maluca Vem me deixar maluca Tchau!